Os moradores da favela do Moinho também reclamam de intimidação da polícia militar. Nós vamos conferir agora um vídeo enviado ao seu jornal. Moradores do Moinho estão apreensivos. Eles contam que a polícia militar vem fazendo visitas frequentes à comunidade. Uma delas aconteceu no último dia 7 de setembro, como mostram as imagens gravadas pelos moradores. Certinho aí? Tudo certo. O que é, ONG isso aí? Não, não, é da Associação de Moradores. Vocês são da Associação? Também. Boa tarde? Boa tarde. Sossegado aí? Tranquilo. Aqui que queimou, né? O que queimou esses dias foi do outro lado da ponte. Associação, como é que chama associação? É a Associação de Moradores da Favela do Moinho. Neste momento, o policial pergunta sobre a reintegração de posse no Moinho. Essa comunidade aqui, ela tem previsão de sair? Tem uma disputa judicial, na verdade, entre União, uma empresa particular e os moradores com os campeão. Os moradores reclamam da forma ostensiva, como os policiais abordaram os moradores. É a terceira vez que eu vi isso aqui. Eu rogava na mão, tá oprimido. A realidade é essa. Quer filmar? Quer filmar? Tá filmando. Pode filmar, gente. Não acha ruim, não. Tá filmando, sim. Com certeza. Este outro vídeo, gravado no dia 10 de setembro, mostra o promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo de São Paulo, Maurício Lopes, ligando para Eduardo Dias, assessor especial do secretário de Segurança Pública, Fernando Grema. Eu estava aqui numa assembleia para tratar de questões relacionadas à habitação e urbanismo. Quando fui noticiado e a assembleia foi interrompida e não houve nem condições de retomada no local onde ela estava, com a denúncia de que alguns policiais militares tinham entrado e estavam barbarizando na favela. Eles entraram, enfim, aos costumes. Até aí todo mundo sabe como é, né? E fui conversar com o cabo do choque que estava na frente disso. Ele me disse que, olha, tinham prendido quatro pessoas em cima do viaduto, que disseram que haviam comprado droga aqui no moinho, tinham dado o barraco, não encontraram o traficante, não encontraram droga. Os três interromperam a ação, ok? Saíram comigo do moinho, mas teve relatos da comunidade que disseram que à noite o choque vai voltar. O seu jornal pediu uma explicação para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas a assessoria de imprensa pediu para ver o vídeo enviado pelos moradores da favela do moinho antes de dar qualquer informação. Nós esperamos que os assessores tenham visto esse vídeo colaborativo nessa edição e todos nós aguardamos a resposta. Obrigado. Obrigado.